Qual foi o momento mais difícil da carreira ou da vida de vocês? Olha, vou falar dos dois, acho que da vida foi, como eu falei no começo do programa, essa minha vinda do Chile para cá, para o Brasil, eu me arra-da-ta, eu vim com 14 anos, aquilo, eu tinha minhas amizades no Chile, falava outro idioma, achava que a minha vida ia ser ali, chegar aqui foi um choque, eu não entendia nada, o Brasil era esquisito para mim, as pessoas eram muito extrovertidas, foi um momento bem difícil, e acho que da carreira, é difícil fugir dessa coisa do Marcelo, porque a perda de um irmão, um cara tão próximo, num momento bacana da vida de todo mundo, inclusive dele, que eu acho que ele estava vivendo um momento bacana, enfim, reencontro ali, e foi muito triste, muito pesado, difícil mesmo. Ah, eu também acho, a morte do Marcelo... É, 39 anos. 39, a morte do Marcelo foi um baque muito grande, né, por tudo, né, não só pela perda do amigo, mas para a gente mesmo, com banda, assim, foi um, a gente deu uma, parece que mudou, assim, caiu numa realidade, né, que até então era tudo muito festivo, e então foi um momento muito difícil mesmo, acho que na carreira e na vida de todos nós, né. E até hoje, assim, é uma ferida, você, a gente se encontra com os filhos dele, e eventualmente vê, né, e mais, a gente tem uma biografia nossa... Até coloca a foto aí, você tá com a foto aí? Até, se puder, coloca enquanto a gente estiver falando. Essa biografia que vai ser lançada no... agora da... como é que chama? Da Star Plus, né? Star Plus, é. Uma biografia muito legal que fizeram da gente, então a gente está... vai ser lançada agora no final de julho, né? É uma série que chama Bios, porque a Star Plus é um canal da Disney, então eles estão fazendo com vários artistas da América Latina inteira, né? Aqui, ó, aqui tá torta, mas pro pessoal lá de casa tá saindo... olha aqui o Marcelo... É. Então a gente viu muitas imagens, assim, então sempre é uma coisa que mexe muito, então é, sem dúvida, um momento mais difícil. E o Marcelo, a gente até tinha uma proximidade, porque depois a gente fez um projeto de... de quadrinhos com ele, com o Casagrande, com o Trajan... Esse cara é, o cara do Marcelo, ele sempre fazia pontes, ligas... Exato, né? Um cara muito criativo, né? E comunicativo, ele gostava de gente, era um cara bom anfitrião, assim, a gente costuma dizer que ele era o melhor amigo de cada um de nós. É mesmo? Pô, que legal, cara muito... Era especial nesse sentido também. E aí E aí E aí E aí Obrigado.